Eu sou a Cláudia Porteiro, responsável pelo buffet que leva o meu nome. Estou há mais de 20 anos no mercado, atendo todo o interior de São Paulo e a minha sede é em Americana. Nossos cardápios são sempre elaborados com muito carinho, por isso eu uso muito aqui no buffet a massa rosa, porque ela sempre está fresquinha e crocante e vai ser muito fácil de você usar na sua casa. Eu adoro receitas práticas, por isso eu elaborei para vocês uma receita de palmier napolitano que você pode usar em qualquer época do ano. Com certeza a receita do palmier salgado será uma novidade para todos, confira no vídeo a seguir.